Bebê, eu é libido, eu tava tudo E o MC Dudu, nova geração Tá ligado né meu irmão A piranha é mó safada, gosta de inseto e subolado Mas só quem se for de quatro dias é tudo mais fácil Vem de frente, vem de lado, vem de frente, vem de lado É, eu só quem se for de quatro Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Eu não quero ir de frente, eu não quero ir de lado Vai no palco, vai no palco Com amor do joelho, ela vai no palco Senta no posto, ela vai no palco Vai no palco, vai no palco A minha da Cashbox Desce na piroca, desce na piroca Desce na piroca Arrebenta a cabina da pica, se troca o futuro e se vai na piroca Quer que você, moleque, ó Ela senta no susto, ela vai no palco O dinheiro que tem, ela vai no meu palco Não quero ir de frente, não quero ir de lado Não quero ir de frente, eu não quero ir de lado De quatro, de quatro, de quatro De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho